e aí ae galerinha beleza olha aqui galera trazendo mais uma gameplay de flat out 2 beleza vamos lá sem enrolação deixa eu escolher um mapa aqui um beleza vamos lá escolher um carrinho deixa eu ver qual que eu escolho aqui vamos escolher esse banjo aqui o carrinho bem da hora o número 14 cara bem interessante o bom também é que dá pra você escolher a cor do seu carro é pena que não dá pra você é fazer uma alteração maior né não sei ainda vou dar uma pesquisada pra mim ver como é que posso dar uma melhorada no carro né olha como é que o bicho o carrinho corre cara cê é louco quase 200 droga olha nossa gente do céu gostei desse carro em a argh droga sempre tem um retardado para bater em mim ó nossa parece uma chaminé né cara esse escapamento dele do motor é bem da hora droga e quando um bate em você se pensa e fica tudo e como a gente entrar no público o túnel bem da hora também quando o cara encosta em você você perde o controle do carro fácil cara você é louco é o bom também que eu tenho bastante nitro ó já perdi uma parte do carro a droga tem quatro por enquanto a nice tá ai caramba droga se eu bate em cheio eu tinha morrido morrido não tinha destruído o carro completamente né de frente a frente com um bagulho com um troço sólido assim é meio complicado do carro ficar inteiro né essa pista aqui gente ela não é tão boa para drift não porque ela é tipo meia reta né é um pouco mais padrão das pistas normal né não é aquelas que tem mais de dificuldade né não é uma terceira volta e vamos para a quarta volta agora toma na quarta galera a nossa meu carro cara tá até bugado a carenagem da criança e olha isso parece uma chaminé perdi uma parte do carro eu tô na segunda posição galera essa pista aqui parece ter aquelas da fórmula 1 né não sei se vocês repararam já é muito semelhante cara droga quase perdi o controle tô cheio de mito acho que eu consigo ficar segundo mesmo valeu aí pessoal fui e aí e aí e aí e aí